Última luta na modalidade que há um profissional, daqui a pouco teremos nosso card principal do MMA. Isso sem falar na grande luta da noite entre o Emerson Toco, da Evolução Thai, e o Luiz Felipe Dias, da PRVT do Rio de Janeiro. Chamo ao centro do nosso queijo rink, o atleta Anderson Boica. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. E o nome do seu adversário é Carlos Alberto. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. E vamos à apresentação oficial dos atletas. No meu corneiro azul, ele que representa a BK Top Team de Arapongas, tem no seu cartel 47 vitórias e 3 derrotas. Senhoras e senhores, recebam o Anderson Boica. E no meu corneiro azul, ele que representa a BK Top Team de Arapongas, tem no seu cartel 4 lutas, está invicto na categoria. Senhoras e senhores, com vocês, Carlos Alberto. Essa luta vai ter a duração de 3 rounds de 3 minutos. A arbitragem é de Professor Santos, com apoio de 3 juízes laterais. Início do primeiro round. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. O queijo rink, o atleta Anderson Boica. O atleta Anderson Boica. O atleta Anderson Boica. Aplausos 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 Obrigado. Início do segundo round. 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 Início do terceiro e último 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 round.